Eu quero sentir Teu Espírito em mim Vem me tocar, Senhor estou aqui Não vivo sem Ti, do Teu lado eu quero estar Isso é o meu prazer, vem Senhor vem me tocar Vem Espírito de Deus sobre mim derramar Vem Espírito de Deus em minha vida habitar Vem me envolver, Senhor com Teu poder Ser cheio de Ti, Senhor eu quero ser Ser cheio de vida e do Teu amor Ser cheio de Tua graça Meu Senhor Vem Espírito de Deus sobre mim derramar Vem Espírito de Deus em minha vida habitar Vem Espírito de Deus sobre mim derramar Vem Espírito de Deus em minha vida habitar Vem me dar Vem me dar Vem me envolver, me abraçar Me chama pelo nome meu Senhor Vem me dar Vem me envolver, me envolver, me abraçar Vem me envolver, me abraçar Me chama pelo nome meu Senhor Vem me dar Vem me envolver, me envolver, me envolver, me abraçar Vem, Espírito de Deus Em minha vida habitar Vem, me toca, me envolva, me abraça Me chama pelo nome, meu Senhor Vem, me toca, me envolva, me abraça Me chama pelo nome, meu Senhor Vem, me toca, me envolva, me abraça Me chama pelo nome, meu Senhor Vem, me toca, me envolva, me abraça Me chama pelo nome, meu Senhor Vem, Espírito de Deus Sobre mim, derrama Vem, Espírito de Deus Em minha vida habitar Em minha vida habitar Em minha vida habitar